Todos vocês, todos vocês, têm muito mais potencial de vida dentro de vocês do que vocês podem imaginar. Seres humanos que estão vivendo aí presos nas gaiolas construídas pelas nossas experiências de vida, pela sociedade que te impõe um entendimento de que você não consegue, de que você não pode de forma nenhuma. Pelo meu entendimento, pelos meus estudos, por tudo que eu estudei, por tudo que eu trabalhei, posso dizer com absoluta certeza, todo ser humano é uma representação divina aqui na Terra.